Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, em nosso vídeo de hoje, quero estar comentando com vocês sobre a chegada do mais novo programa na Xbox Live, que é o Xbox Live Program Creator, tá? Galera, é bem interessante isso daí, a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aqui diretamente no console, porque no meu game já chegou e claro, tem um conteúdo bem legal. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem conteúdo de graça pra todo mundo, meus amigos. Então, isso é óbvio, né? Onde que tiver coisas de graça aí, possivelmente estaremos por aqui. Bom, vamos navegar até a loja. Uma vez na loja, nós já temos a sessão de navegue por jogos, tá? E aqui, nós teremos aqui agora a coleção dos criadores, tá certo? Deixa eu só, opa, apertei sem querer o botão, deixa eu voltar aqui. E nós temos aqui embaixo, coleção de criadores, tá? Nesse ponto aqui, nós temos os jogos que são pré-determinados, pré-definidos e criados pela comunidade, upados pela comunidade e simplesmente são fornecidos, na maioria das vezes, de forma gratuitas, tá? Gratuitas porque são mais de um, tá? Senão seria forma gratuito ou gratuita, né? Tá aí, vou mostrar aqui pra vocês. Olha que interessante, nós temos vários estilos de jogos diferentes. E galera, só pra lembrar, no Xbox 360, na live americana, nós tínhamos ou temos os jogos indie, tá? Os jogos indie não estão presentes aqui no Brasil. Já os jogos de criadores no Xbox One estão presentes aqui no Brasil. E o que seria esses jogos de criadores? São pessoas independentes, qualquer pessoa pode criar o seu jogo e pode upar diretamente pra comunidade. Mas existem algumas regras que devem ser seguidas. Vamos lá direto no site da Xbox Live, que eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, tá? Eu vou estar deixando esse link aqui embaixo na descrição do vídeo, que é o link da Xbox Live Creator Program pra você poder entender um pouquinho mais sobre tudo que temos e tudo que está disponível, tá? Lembrando que ao você criar um jogo pro Xbox One, ele é automaticamente criado também para a plataforma Windows 10, tá? Isso aí é um conteúdo bem legal também. Bom, e o que que acontece? Bom, primeiramente você começa criando o seu jogo, se for um gamezinho, ah, sem muitos, como é que eu diria, muitos paranauê, né? Bem basicão. Você começa criando através do Creator Program, tá? Ou seja, o programa de criadores. Começa aqui e coloca o seu joguinho. Se você quiser dar uma melhorada, se você quiser colocar Live Gold, né? Ou seja, se você quiser ativar o multiplayer e as conquistas, você tem que subir o seu jogo para ID Xbox, né? Aí vai ser realmente um nível acima, tá? Mas de início, você que está vendo esse vídeo pode ali criar um jogo e simplesmente upar pra toda a comunidade. O que acontece é que ao você fazer isso, você não tem as conquistas, tá? As conquistas não se agreguem a esse tipo de jogo. Você não tem acesso ao multiplayer da Xbox Live, ou seja, o multiplayer online. Você só tem acesso ao multiplayer local, tá bom? No qual você pode jogar você em um amigo ou coisa do gênero. Então, o multiplayer local está disponível. O multiplayer da Xbox Live não está disponível e também as conquistas não, tá bom? Todo o conteúdo está aqui, ó. No qual ele fica fora das coisas. Você pode colocar DLC no jogo, tá? E, claro, tem outras coisas também que você pode colocar, pode explorar. Se você é visitante também, pode entrar no Guild, pode colocar. Eu vou estar deixando todo o conteúdo aqui pra vocês. Inclusive, tem até o download aqui pra você poder colocar o seu Xbox One para o modo desenvolvedor, tá bom? Porque pra você poder criar os jogos, você precisa editar o seu conteúdo. E pra isso, você precisa que o seu Xbox One esteja no modo desenvolvedor. Então, qualquer pessoa pode vir aqui e pode criar, então, jogos pra upar aí no Xbox One. E aí que entra este catálogo aqui agora, que seria a coleção de criador, né? No qual os jogos são diretamente enviados do criador pra gente, pra toda a comunidade poder explorar os jogos sem problema. Eu digo pra vocês que são jogos, não diria indie, eu diria tipo que tem conteúdo que é um pouquinho acima dos indie, tá? Podemos elaborar, porque são jogos bem elaborados, tá? Se você ver esse jogo aqui também, ó, ele tá elaborando até holographic. Então, você vê que o suporte que está disponível e que a galera tem desenvolvendo em cima do conteúdo, tá sendo fantástico, mano. Mas fantástico mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra vocês. Nesse aqui, no caso, tem até um clipezinho aqui, deixa eu ver se vai carregar. Carregou. Dá uma olhada no estilo desse game. Esse game aqui, você tem que fazer cubinhos, tá? Meio que em 3D ali, olhando a imagem acima, tá? E enganar um pouquinho o cérebro ali, pra que as peças possam encaixem perfeitamente, pra que você possa concluir as coisas. Todos os jogos são assim. Vantagem. A maioria dos jogos são gratuitos, tá? Os jogos pagos ali que você vai encontrar, são jogos que às vezes, na minha opinião, só se você gostar muito do jogo. Mas, de início assim, eu não diria pra você sair comprando, tá? Dê uma olhada no jogo, vê o trabalho, vê um clipe, veja se o conteúdo foi feito da forma que você considere boa, tá bom? Dê uma olhada no preço e veja se te agrada. E aí sim, você vai e adquire. Bom, esse aqui já tá num valor bem alto, hein? 15 reais. Deixa eu ver o que esse jogo tem aqui de diferente. Vamos assistir um clipe dele aqui. Dá uma olhada. Cara, bom, pra desviar de navinha, ó, não sei. Tá um pouquinho caro, na minha opinião, tá? Poderia ser um pouco mais barato, sim. Mas, tá aqui, né? Desenvolvedor único, você mesmo pode criar o seu joguinho aí, o seu design, o seu layout, colocar. E colocar venda também, cara. Então, você pode colocar o jogo gratuito, colocar venda, criar DLC pro game, colocar também. Todo o conteúdo vai estar aqui embaixo, na descrição. É bem interessante? É interessante o porquê que seria. E eu estou fazendo mais esse vídeo aqui. Porque nós temos vários jogos gratuitos. Que você pode simplesmente testar, jogar, curtir, passear, se divertir. Porque, meu, esses jogos aqui são jogos que exploram muito a criatividade, tá? Observa, esse aqui mesmo é um game gratuito. São jogos que exploram muito, mas muito a criatividade. Às vezes o jogo não tem um gráfico muito legal. Às vezes o jogo não tem uma dinâmica muito fantástica. Mas ele tem uma criatividade imensa. Então, vale a pena pela criatividade. Vale a pena pelo esforço. Vale a pena pela ideia. Vale a pena por vários requisitos. Que você não poderia, às vezes, encontrar isso daqui num AAA, por exemplo, né? Um jogo aí de muita grana envolvida. E, às vezes, uma, duas, três, quatro, dez pessoas fazem um jogo muito bacana. Um jogo muito legal, tá certo? Então, fica aí a dica para vocês. E mais um conteúdo aí para a gente. Um conteúdo gratuito aí, né? Para a gente poder adquirir. E lembrando que já está presente, né? No caso, o meu console recebeu uma atualização. E chegou já o setor, a coleção de criador aqui. Coisa que eu achei bem interessante, tá? E temos vários títulos aí, galera. Chegou isso daqui também. Deixa eu dar só uma olhada nesse aqui, ó. Retro Infinity Dragon. Dungeon. Deixa eu ver aqui como que é isso daqui. Só para mim ver o estilo. Ah, tá certo. Isso aqui tem algumas inspirações. Que me lembram outros games, hein? Esses cubinhos aí. Me lembram um pouquinho de... Pac-Man. Tá? Dá uma olhada. Um Bomberman. Antigamente. Não sei se vocês se lembram. Bomberman. Um pouquinho de Pac-Man. Lembra algumas... Alguns conteúdos aí retro. Mas bem interessante também. Tá? Vai da criatividade. Eu sempre espero. Quando eu vou comprar algum game. Espero um clipe de algum jogador. Para mim poder assistir. E ver realmente se vale a pena. Se não vale. Mas se você criou um jogo. É a sua oportunidade de colocar à disposição da galera. Ver o que a comunidade acha. O que não acha. Ah... Ver se vale a pena ou não. Ou se você simplesmente quer realmente... Ah... Mencionar. E oferecer de forma gratuita para a comunidade. É interessante, cara. A criatividade da galera tem aumentado cada vez mais. E com os aplicativos e programas para serem criados. E desenvolvidos jogos. Somos qualquer pessoa que tem um pouquinho de conhecimento na área técnica. Consegue criar um jogo. Às vezes por mais simples que ele seja. Possa ser um game de sucesso. E quem sabe, né? A pessoa está vendo esse vídeo aqui. É um grande desenvolvedor. E ainda não conhece o dom. E daqui a pouco já está... Fazendo aí... Grandes jogos. Bom, mas isso aí é mais um vídeo aí meio que informativo para vocês. Trazendo aqui... E comunicando, né? Que teremos mais um espaço no Xbox One. Com muito conteúdo gratuito. Muito conteúdo diversificado. E com muito estilo diferente. Agora nós teremos aqui a coleção de criador. Ou a coleção do criador. No qual os criadores deixarão as coleções de jogos à disposição da comunidade. Para poder baixar, jogar, opinar. Isso aí é um conteúdo bem interessante. Quem sabe até incentivar novos criadores a desenvolver novos jogos, tá? Fica aí a minha dica para vocês. Espero de coração mesmo aí que vocês tenham curtido. Tenham gostado. Lembrando que eu vou estar deixando o link aí embaixo na descrição. Direto da Xbox Live. Para você que quer criar um jogo. É muito simples, tá? Você tem que pagar uma taxa única de 20 dólares. Para você que é pessoa normal. Não é empresarial, tá? E você pode simplesmente ir lá e upar o seu joguinho aí. Para toda a comunidade. Eu espero que vocês que têm esse dom. Que não é o meu caso, né? Consigam fazer isso daí. Lembrando que o link está na descrição. E quem sabe a gente pode jogar o jogo que algum inscrito aí. Alguém que esteja vendo esse vídeo aí. Crie, né? Nunca se sabe o dia de amanhã. Tá bom? Bom galera, eu vou ficando por aqui. Quero desejar aí a todos os amigos aquele grande forte abraço. E até a próxima. Valeu!